Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder uma dúvida frequente de vocês relacionada ao Banco Neon. Então, como que você faz para solicitar empréstimo, tá pessoal? Eu vou explicar o passo a passo, não vou mostrar na tela porque é super simples, tá pessoal? Não tem muito segredo, então eu não sinto a necessidade de mostrar aqui na tela porque nem precisa, gente, é realmente muito fácil, tá pessoal? Então, assim, você consegue fazer um empréstimo do Neon para aquela ajuda que você precisa, às vezes, ah, se você quer um dinheiro rápido, acaba sendo uma possibilidade bem interessante, só é importante você verificar essa questão das taxas e juros para não acabar virando ali uma bola de neve e você acabar se prejudicando, né? Mas, acaba sim sendo uma opção bem rápida e prática. Então, como o Neon oferece esse tipo de empréstimo, que é o empréstimo pessoal, pode ser realmente bem útil, tá? Para pedir um empréstimo, você vai acessar a área empréstimos no seu aplicativo Neon, tá? Ali, você vai escolher o motivo do pedido do empréstimo, o valor e o número de parcelas. Ali, você já consegue verificar quais são as tarifas cobradas de acordo com a quantidade de parcelas escolhidas, tá? Aí, depois, é só seguir o passo a passo, enviando as informações que são solicitadas, tá? Depois do envio de todas as informações, você vai aguardar a análise do seu pedido. A resposta, ela é dada geralmente em até um dia útil, tá? E é avisado pelo próprio aplicativo e também pelo seu e-mail. Então, fique de olho ali nessas duas, nesses dois locais, tá? Caso o seu pedido seja negado, você vai poder fazer um novo pedido em 30 dias, tá? Você precisa aguardar 30 dias corridos, caso haja uma nova oferta de empréstimo disponível. Caso o seu pedido seja aprovado, você tem 5 dias corridos pra aceitar a proposta. E se você preferir não aceitar, a proposta, ela vai ser cancelada e você só vai conseguir fazer novamente um pedido depois de 30 dias, tá, pessoal? É importante, não é possível pedir um valor diferente do que foi informado no aplicativo, pois aquele é o valor máximo que pode ser liberado no momento, tá? Então, é bem importante você ficar atento a essas questões. Agora, pra receber o valor, você vai entrar ali na área de empréstimos novamente, vai escolher o empréstimo que você solicitou e vai clicar em receber valor. Ali você vai ter que ler as condições do contrato e clicar em contratar. Em seguida, você vai confirmar com a sua senha de 4 dígitos. E prontinho, pessoal! Em até um dia útil, o valor estará disponível na sua conta do Banco Neon, tá? Se a área empréstimos não aparece no aplicativo pra você, é porque no momento eles não têm essa opção para te oferecer. Mas assim que você for fazer uma atualização do aplicativo e aparecer, é sinal de que você provavelmente já tenha um limite pré-aprovado, tá? É importante também ressaltar que não é possível solicitar empréstimos através do atendimento, tá? Você só vai conseguir solicitar empréstimo conforme eu expliquei pra vocês nesse vídeo, tá bom? E é isso, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado e tenha esclarecido essa dúvida de vocês, tá? Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!